Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje eu vim trazer o resumão da terceira temporada de The Handmaid's Tale. Já visto que esse vídeo é repleto de spoilers, então eu vou contar tudo o que acontece aqui. E pra você que não se lembra das duas temporadas anteriores, tem um resumo aqui no canal, beleza? Disso tudo, vamos pro vídeo? Bom pessoal, depois do evento da segunda temporada, que tem um resuminho completo aqui no canal, a gente vê que a June volta pra Gilead, e aí ela se encontra com Waterford e a Serena, que claramente estão boladíssimos com o que ela fez, né, de levar a criança pra fora do país, mas eles podem ser julgados todos ali por traição. Então nisso, Waterford decide simplesmente barrer o que aconteceu pra debaixo do tapete e tacar a culpa na resistência. Só que a Serena continua muito bolada, muito triste em ter perdido a criança, e por isso ela taca fogo na residência dos Waterford, ou seja, não tem mais a casa dos Waterford. Por conta disso, a June acaba sendo transferida pra mão de outro comandante, e se chama agora de Off Joseph. Só que ela foi transferida pra casa do comandante Lawrence, o comandante lá da segunda temporada que ajudou ela. Então, ela vai pra casa dele, como ele não realiza lá o ritual de ficar estuprando as Isles, as coisas parecem que vão melhorar pra ela, mas a gente tem que lembrar uma coisa muito importante aqui. Quando as coisas parecem que vão melhorar em The Handmaid's Tale, na verdade não melhora, né, só piora. Apesar dele não gostar do ritual e não participar disso, ele fala que, tipo, cara, então, não necessariamente eu sou contra a Gilead, eu ajudei a fundar isso aqui, mas eu não ligo muito porque isso você tá fazendo. Então, apesar dela ter um pouco mais de liberdade, não necessariamente ele vai ajudar ela com as questões da resistência. Mas ele diz que se não afetar ele diretamente, ele tá cagando pro que ela vai fazer. Nisso, ela começa a conversar com as Martas da casa ali, que fazem parte da resistência, ela acaba conseguindo se juntar a elas e até realizar algumas missões, só que em uma dessas missões, uma das Martas leva um tiro e morre, aí ela leva pra casa do Lawrence e o Lawrence fala esse é exatamente o tipo de coisa que eu não queria que você trouxesse de problema, então você vai se virar aí pra lidar com isso. E aí ela acaba tendo que enterrar o corpo dessa Marta no quintal do Lawrence e a gente sabe que isso vai dar merda em algum momento. Depois disso, ela tenta convencer o Lawrence ali a se juntar a resistência, a ajudar a derrubar a Gilead, só que ele fala que o poder dele é limitado, que ele não tá muito certo disso, e depois dessa pontada de dedo que ela deu na cara dele, ele leva ela pra triagem ali das pessoas que vão pras colônias, lembra que as Américas que estão radioativas? Então, ele leva a June lá e ele fala, é o seguinte, você pode escolher 5 pessoas pra serem resgatadas e não ir pra colônia, isso é o máximo que eu posso fazer. Se vir, obviamente, isso é uma escolha horrível, é uma escolha de Sofia ali que é muito difícil pra June, mas ela acaba escolhendo 5 pessoas que vão ser úteis ali pra resistência. Enquanto isso, a gente vê que a Emily conseguiu chegar no Canadá, ela tá em segurança e ela encontra o marido da June, né, o Luke, e ela começa a contar ali tudo que tá acontecendo e tal, eles acabam se juntando ali, mais uma galera do grupinho do Luke pra resistência. E falando da Emily, vocês lembram que ela tinha atacado a Tia Lydia lá na temporada passada? Então, aquela barata desgraçada sobreveu, a Tia Lydia voltou, ela conseguiu sobreviver as facadas ali, e ela tá mais demoníaca do que nunca ali, continua fazendo a vida de todo mundo, um inferno. E a gente também vê que a Serena e o Waterford continuam brigados ali por tudo que aconteceu na segunda temporada, eles não estão se dando bem, mas quando ela acaba vendo o vídeo do bebê da June no Canadá, ela muda de ideia e se junta no Waterford uma grande campanha ali pra pegar o bebê de volta. E o que que os dois fazem na maior cara de pau do mundo? Eles fazem um vídeo ali pedindo apoio da população pra conseguir tirar o bebê do Canadá, é um negócio muito tipo, cara, vocês não tão fazendo isso, que cara de pau. Aí eles vão pra Washington, e uma cena perturbadora ali com todas as aias ali perto da Casa Branca, tipo, se ajoelhando, é um negócio que eu fiquei, cara, que porra que tá acontecendo? Isso ficou muito, que isso, gente? E a gente também vê que eles conseguem o apoio do comandante Wieselow, que é um dos comandantes mais influentes de Gilead, o cara tem muito poder, ele também tem várias aias e vários filhos ali, várias crianças. Nisso a gente vê que uma das aias do Wieselow, ela tem a boca toda grampeada ali, quando a June vai falar com ela, ela vê isso e fica, meu Deus do céu, então tipo, ela começa a se ligar aqui, ela tá indo relativamente bem em Gilead, apesar de tudo, né, porque ela poderia estar muito pior, e ela usa isso que aconteceu aí pra falar com a Serena, falar, cara, olha isso, você quer realmente trazer a criança de volta pra Gilead? Você tá ficando louca, mas ela não topa, a Serena tá muito determinada a trazer o bebê de volta. Só que a gente vê que o Waterford meio que não tá se esforçando tanto assim, porque ele tá tentando usar toda essa situação do bebê preso no Canadá como um trufo político pra ele, então a gente já vê que eles não estão exatamente na mesma pauta. Já do lado do Nick, a gente vê que ele continua sendo promovido, e agora ele virou comandante, só que ele não fica muito ali ao redor, porque ele acaba sendo mandado em uma missão pra Chicago pra rebater a resistência, porque aparentemente tá rolando uma guerra ali de Gilead contra a resistência, então a gente vê que a resistência não tá tão fraca assim como a gente pensava. Enquanto isso, a June continua na missão dela pra salvar a Hannah, e a gente vê que ela descobre ali através de uma Marta onde a filha dela estuda, ela vai lá e tal, e ela pede ajuda da esposa do Lawrence, que não bate muito bem da cabeça, ela não tá com um psicológico muito bom, inclusive, ela tem uma grande ansiedade ali, mas a June consegue manipular a esposa do Lawrence pra ajudar ela, ir até a escola, e aí quando elas chegam lá, elas veem que a segurança tá muito forte. A June não consegue resgatar a filha, mas consegue falar com ela através da parede, o que claro, traiu as atenções de todos os guardas ali, e isso não foi muito bom, por quê? Porque acabaram matando a Marta, que ajudou a June. E por causa desse incidente que chamou muita atenção, o que acontece? Pegam a Hannah e colocam ela em um lugar muito longe, que nem o Lawrence consegue achar onde tá, e nisso faz a June abrir os olhos e falar, cara, eu tava sendo egoísta, eu só tava pensando em mim e na minha filha, porque tem várias Ayas na mesma situação, e aí ela começa a bolar um plano ali, de juntar todas as Ayas pra salvar todas essas crianças. Pra isso, ela começa a tentar convencer o Lawrence a ajudar a tirar essas crianças do país, através da esposa dele. Como assim? Como eu falei, a esposa do Lawrence não bate muito bem na cabeça, e ela fala, Lawrence, cara, a sua esposa não está bem, leva ela pro Canadá, senão você vai ter problemas ali, podem matar a sua esposa, e se você quiser, a gente tá com um plano aqui de tirar umas crianças, se junta, ajuda a gente, e a gente tira todo mundo de uma vez só, e o Lawrence fica, cara, ok, vou pensar nisso daí. Mas o que acontece? O Islum volta, junto com o Waterford, justamente na noite de ritual, na casa do Lawrence. Mas lembra que eu venho falando que o Lawrence não realiza o ritual? Então, e a galera de Gilead percebeu, então, por que que nenhuma Aya que você tem aqui na sua casa engravidou? E nisso, ele acaba sendo obrigado a realizar o ritual, ele acaba tendo que estuprar a June ali, e ele fala, cara, desculpa, eu não queria fazer isso, mas o June dá logo um coice nele, e ele fala, cara, você criou Gilead, agora você vai ter que viver com isso daí. A esposa do Lawrence fica super mal com isso, e depois desse ocorrido, ele acaba decidindo ajudar ao plano da June, de tirar as crianças de Gilead. Nisso, a June começa a mexer os pauzinhos ali com as Martas, e elas usam como uma mensagem ali, de quem vai querer participar do plano, e se aliar ao plano da June, enviar muffins, né, bolinhos pra casa do Lawrence, e vem um monte, vem cestas ali, eles empanturram a casa do Lawrence, cheio de muffin ali. Só que o que acontece? O Lawrence só tem um caminhão, então não é suficiente pra tirar todo mundo. Mas a resistência tem um contato que tem um avião, e pra isso, June vai ter que entrar em contato com esse cara, que é um bartender lá no clube da Jezebel, e por isso ela volta lá sozinha. E como vocês sabem, né, as áreas não podem andar sozinhas e tal, tem muita pressão ali no meio, tem muitos direitos removidos, mas a June vai lá no clube da Jezebel sozinha, e ela acaba encontrando o Winslow lá, que reconhece a June, e pergunta, o que você está fazendo aqui sozinha? E a única maneira dela se livrar do Winslow, é transando com ele. Mas o que ela faz? Ela luta contra ela, se rebela, e acaba matando o Winslow, o que é um grande problemão. Então como é que ela vai sumir com o corpo do cara? Então aí que as coisas melhoram um pouquinho, porque lembra daquelas cinco pessoas que ela salvou lá na triagem, pra ir pras colônias? Uma dessas pessoas era uma Martha, que tava ali no Jezebel, e conseguiu ajudar a situação da June. Por isso ela some com o corpo do Winslow, depois tem uma desculpa lá, porque que ele sumiu, e nisso ela conseguiu dar essa sorte aí, de conseguir o avião e fugir do Winslow. Já a Serena percebe que o Waterford tá enganando ela, tá enrolando ali, e por isso ela entra em contato com o cara lá dos Estados Unidos, que ofereceu ajuda a ela na segunda temporada. E aí ela começa a conversar com o cara, o Waterford entra no meio, ele também achando que os Estados Unidos vai ajudar a resgatar o bebê. Só que na verdade era tudo uma armadilha ali, eles começam a se encontrar próximo da fronteira do Canadá, até o momento em que os Waterford entraram no território do Canadá. E nisso eles conseguem prender o Waterford por crimes contra a humanidade, finalmente. Como a Serena armou esse plano todo, ela também fez um plano ali por imunidade, só que o Waterford abre a boca e fala tudo que ela fez também, sobre o Nick ter que estuprar a June, e por isso a Serena também é presa, então a gente finalmente teve um pouco de justiça nessa série. Já em Gilead, a June vai lá, vai entregar o café da manhã pra esposa do Lawrence, só que ela tá tendo um overdose, e a June já corre pra pedir ajuda, só que aí no estilo mais Breaking Bad possível, ela para e pensa, peraí, o plano tá indo muito bem. Se a gente chamar uma ambulância aqui, vai atrair atenção pra casa do Lawrence, isso pode atrapalhar seriamente os planos, e a gente não conseguir salvar as crianças. Então, exatamente como o Walter White fez lá em Breaking Bad, ela ignorou a esposa do Lawrence, fingiu que não viu nada, e assim, a esposa do Lawrence morre. E aí a gente tem a cena do enterro lá, o Lawrence cheio de culpa nele, e ele decide ajudar. E aí a gente finalmente vai pro dia dos resgates ali das crianças. A gente vê que o Lawrence, né, como ele já vinha se arrependendo, ele decide ficar pra trás pra ganhar mais tempo pras áreas, e a gente vê ela exindo junto com as crianças pelas florestas ali, pra chegar no aeroporto. Só que quando eles chegam no aeroporto, tem uns seguranças ali na cerca, o que é um problema, porque tem que ter distração ali. E pra isso, a June fala que vai distrair os guardas, enquanto eles levam as crianças pro outro lado ali, pro avião partir. Só que todas as áreas falam, não, a gente tá nisso junto, a gente vai salvar os nossos filhos, as nossas crianças juntos. E uma cena emocionante, as áreas começam a atacar pedra ali, é um negócio bem bacana, e por fim, o avião consegue atravessar a fronteira, e ir embora. Mas como ela chamará as atenções dos guardas ali, eles vão perseguindo as áreas, a June sai correndo de um guarda, que dá um tiro nela e ela cai. E aí quando ele vai lá, render ela, ela pega uma arma escondida da bota e fala, pode avisando que tá tudo bem aqui, ele vai, avisa, mas depois mata o cara. E a gente depois vê que o avião conseguiu chegar no Canadá, mais de 52 crianças foram resgatadas, né, as áreas que conseguiram fugir, falam pro Luke que a June não conseguiu vir, mas ela que elaborou isso tudo e tal. E nisso, a temporada acaba com as áreas achando a June estirada ali no chão, né, depois de ter levado o tiro, e salvando ela, e depois a gente só vai saber agora no que que vai acontecer na quarta temporada de The Handmaid's Tale. Bom, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado desse resumo, que eu tenho ajudado vocês a relembrar o que aconteceu aí nessa terceira temporada emocionante, que deu uma luz ali, parece que as coisas finalmente vão melhorar, e Gilead vai ser derrotada, mas vamos ver no que que vai dar. E claro também, se você quiser ver outros resumos aqui no canal, de outras séries, se inscreve no canal pra você não perder esse tipo de conteúdo, e também deixa suas sugestões nos comentários, beleza? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e valeu!